Olá, amigos, Meus queridos, eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Hoje eu trago para os seus corações a prece de Gúbio, contida no livro Libertação do Espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Esta prece diz assim, Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte, ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos. No entanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinaste tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas, na hora justa, os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas, em verdade, as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Esta inspiração nos trazida por Gúbio, este Espírito orientador, nos ativa no coração e na alma a necessidade de orarmos a Jesus por todos os irmãos em humanidade, tanto aqueles que sofrem como aqueles que fazem sofrer, porque os equívocos da existência nos conduzem a graves necessidades de expiações dolorosas. Portanto, vamos neste momento orar. Orar por todos os necessitados, por aqueles que sentem dores físicas ou morais, por aqueles que estão chafurdando nos vícios e em ações ignóbeis. Que todos os que realizamos o processo evolutivo no planeta, sejamos neste momento inspirados e protegidos pelo amor divino. E você, minha irmã querida, meu irmão querido, cuide-se bem e seja feliz.